Pega esse teste e corre fazer, pelo amor de Deus, me diz o que deu, vai, 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 tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Ei moleque, volta aqui, volta aqui moleque! Ei moleque, não é o que você pensa, volta aqui! Mãe! Mas que escândalo é este peixe? Parece que vi um fantasma, eu hein? Não é nada não, ele só tá feliz porque ele ganhou de mim no pega-pega, não consegui pegar ele, perdi. E pra que que eu preciso saber disso? O que que eu tenho a ver? Não, 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 eu tinha visto, aqui sua recompensa por ter vencido, ó, sua recompensa, toda sua. Senhor, caraca! Não pense que será o suficiente, viu? Não é o suficiente o quê? Pra me vencer o pega-pega, ele não é o suficiente. É, eu não sou o suficiente mesmo, não sou. Já que você tá aqui, vamos tomar uma xícara de café, vamos? Vamos!